Meu nome é Lourdin Samuel Machangay. Eu venho da Rádio Comitada da Moama. Rádio Comitada da Moama fica no chão da Moama, de meio na vila C da Moama. Estou aqui na cidade de Xaxé, numa capacitação orientada pelos homens da CAIQ. Começamos a escrever na segunda-feira, termina hoje na quinta-feira. De tudo que nós já vimos, para mim é muito importante. Acho que enriquecemos um bocado, principalmente na parte de computadores, principalmente ao gravar programas, principalmente do programa de estar documentos, de estar também músicas e programas gravados. Então isso foi muito importante para mim. E outro ponto também foi de internet, que era uma coisa que nem sabia, só ouvia falar. Então agora, ao voltar em casa, acho que é a coisa mais essencial, e vou me preocupar em conhecer mais o internet, dar uma coisa que eu não sabia, e-mail, nada sabia, amigo. Mas, graças a CAIQ, agora sei que tenho bases, e o que falta é mais aprofundar sobre o conhecimento.